Vamos, olha só, galera, eu tô fazendo, olha lá, olha aqui, olha aqui, o que você faz? Ai, meu Deus, não bateu na minha mãe não. Eu sei que você é mais forte que todo mundo, ó, bebê. Mais que meu irmão, não, meu pai bate mais. Ô, bebê, ô, bebê. Bebê-aranha, para de falar esneira, cara. Olha só, eu estava aqui por canção muito alto, então eu estava jogando basquete. Só que esse cara aqui, ele roubou a bola e furou ela. Fala de bater no meu irmão Vamos fingir que eu sou uma bola Vamos ver se eu consigo cair lá dentro Eu também vou tentar Você é não binário E agora eu sou uma oriçinha oriçada Tá bom, gente Qual vai ser a próxima brincadeira Que mais vai fazer aqui no parque Olha só, a gente poderia brincar Tipo, o discote, o que vocês acham? O discote, o discote Você vai procurar Não tá comigo Não tá comendo não Ele tá vibrando aqui Peraí, deixa eu ver o que é Vamos ver o que é Vamos focar, vamos ver quem é Alô, tá tocando ainda Peraí, não sei entender direito Alô Alô Alô, quem é? Alô Aqui é o Homem-Aranha Ah, papai? É, ó, é Olha só, você vai ter uma missão aqui Para você fazer aqui Você vai ter que sair do parque E vir aqui para a base Tá doido, papai? Não era isso O reto do negócio, não Ah, desculpa, filha Ai, amor Amor, fala direto com a criança Ai, amor Amor, fala com ela aqui então Fala com ele aqui então, amor Fala E a sua mãe vai falar com você, filho Sua mãe Sim, amor Lembra que a gente ia brincar No Kinder Park? Ai, eu lembro Já tá mais empolgadão Pode vir aqui, me russar Ah, não, eu não quero ir nesse parque, idiota Não, isso é coisa de... Meu filho tem que ir Seu pai tá falando por trás Ele tá no banheiro Olha, filho A gente não vai poder Porque a gente vai ter uma viagem De casal para fazer E você não vai poder ir Isso Eu e sua mãe vamos sair juntos E você fica para ir É, mas você fica aí, filho É uma viagem de negócios Ah, não sei não, mãe Olha aqui Eu acho que parece assim Só eu acho Que vocês estão mentindo para mim Demo nada, meu amor Ah, eu vou desligar Porque eu tenho que ir Tchau, meu amor Eu não tô aguentando a voz maritaca Dessa criança Ah, quer Olha só Eu acabei de ver eles passarem aqui Que eles estão indo Eu acho que eles estão mentindo para mim Eu preciso descobrir Eu acho que eu vou descobrir O segredo deles Porque a verdade não era Era preciso de um carro Eu vou pegar ele Ah, não, não Eu acho que ele é cedo Ô, bebê Você vai ter que ir embora, bebê Eu vou ter que ir Eu vou ter que seguir os meus pais Eles estão mentindo para mim Olha, amor Entra aí, olha aí Vem, vem, vem Vem, vem Não vai Não vai Não vai Não vai É, é Eu vou junto Então, vamos embora Olha só Eu acho que eles estão mentindo Porque como assim Eles têm compromisso Assim do nada Olha, amor Fica quietinho, amor Fica quietinho Que agora só eu vou dirigir Não vai falar se eu tô dirigindo Ou não Seu pai e sua mãe Ali na frente Eu não tinha visto isso Ah, amor Muito melhor sair Ai, amor Sai de traseira, amor Cuidado Eu sei que você comprou a carteira Ai, amor Desculpa Eu comprei lá com o seu Vitório Ah, no Paraguai, né Ah, ótimo Olha só É... Pra onde vai ser o nosso... Nosso encontro mesmo No spa Cinco estrelas da avenida central Isso, meu amor Nosso dentezinho vai ser lá no obscuro E vou me enganar aquela criança Porque ele é muito chato Adoro Caramba, eu tô falando mal de tu, amigo Não, eu tô ouvindo Mas olha Eu acho que eles devem estar escondendo Algum segredo mais obscuro Posso fazer um bagulho Deixa eu fazer um bagulho Com seu pai Vai pra frente Vai pra frente Vai pra frente, Anny Eu vou fazer um negócio de maneira Ele não pode me ver, né Ah, não O que do que tem? Amor Quase que eu matei com as pragas Eu vou matar ele Ai, amor Ai, amor As gala tá pegando fogo, amor Taca, taca no extintor Ah Valeu Nossa, eu matei seu pai Vambora, vambora Foge daqui Foge, foge Ele tá correndo Peraí, eu acho que eu vou matar por aqui Acho que eles não vão ver Ai Ai, ai Ai, ai Não, não vou fazer querer Que é meu amor Peraí, peraí Vamos ficar aqui, ó Isso que eu estou te dizendo Eu tenho que ser veneno Ih, ela Seu pai tá triste pra dança Sua mãe tá triste por caramba, bebê Era aí Eu acho que você meio que estragou o plano dele Esperaí Olha só, Sonic Eu preciso descobrir o que esses dois estão mentindo pra mim Peraí, olha só Eu te falei Ai, meu Deus Ele tá tocando Eu tenho que ralar aqui Meu pai tá me chamando Olha o telefone Depois a gente se fala, depois a gente se fala Tchau Ai, tchau, tchau Ai, droga Ele tem que ir embora Isso, amor Ai, ai Vai ficar tudo bem, minha linda Vamos indo Que traí Meu clone tá aqui enchendo o saco Vambora, yeah Vamos, yeah Ai, ele não tem que morrer Eu preciso pegar o meu carro novamente Ai, ai Eu tenho certeza que eles estão escondendo algum segredo muito obscuro E eu vou descobrir Será que eles vão fazer algum abraço secreto, sei lá Eu não sei Eu preciso muito descobrir Eu nunca mais vou deixar eles se mentirem pra mim Eu vou desmascarar ele Pera, pera Fica aqui Ai, tamo indo Acelera esse teu carro rampa aí, amor Vamos jogando todo mundo pra cima Bando de civis Agora a gente vai no posto secreto Onde a gente vai fazer aquele negócio Sim, sim O posto secreto é incrível Ai, ai Ainda bem que aquele nosso filho não sabe dirigir direito Com certeza É que o posto aqui que a gente entrou à direita ali É, aqui, amor Graças a Deus a gente entrou no posto aqui Pronto, amor Agora sai daí pra gente fazer aquele negócio Vou sair aqui, calma aí Hum, você quer fazer aquilo? Uhum No meio do posto, amor Yeah Uhum Yeah Yes Vamos destruir a cidade Yeah Aquilo que a gente sempre quis fazer Abaixar o preço da gasolina Uhum Olha aqui Yes Uhum Que Peraí Peraí Que isso Peraí Não, 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 não Ele é da Não me vi, não, não me vi Volta Peraí, achei que tinha alguém ali É, eu achei que tinha alguém Peraí Aqui tem alguma coisa de bebê aranha dentro desse carro Tá com o cheiro do porfume dele da Clean Cheiro de Johnson's Baby Acho que é ele É Pera, olha esse mata aqui Olha esse mata aqui Vamos ver se ele tá aqui Esse mata aqui Que que é isso? O satanás tá aqui? Pera aí Tá me deixando Ficando bolado Bebeira Pega ele, pega ele Pega, pega, pega a criança Pega a criança, pega a criança, toma Pera, pera, pera Eu comprei o segredo de vocês Traz os mentirosos Vocês mentiram pra mim Como assim? E o papai, eu quero falar uma coisa pra vocês Fala E vocês não queriam me levar naquele partinho Era só vocês Olha papai, tá malvadão Era só vocês tecido Honesto Que que foi lá pra mim toda vez Eu falo Olha, eu falo Eu falo pra caramba E você não me ouve Eu falei Fica no parquinho não Você vem aqui Ver toda essa coisa Que a gente tá fazendo É verdade A gente só tava Filho Filho Filho, olha só A gente tava querendo Abaixar o preço da gasolina Entendeu? É a missão Que todo mundo no Brasil Aqui Nova York Aqui América Aqui Tá querendo fazer Abaixar o preço da gasolina Entendeu? A gente veio aqui no xerogás Aqui Pra diminuir o preço da gasolina Entendeu? Só isso Só isso A gente preferiu fazer isso Pra te ajudar Eu vou voltar pro meu partinho Eu não quero nem saber A minha família é muito louca A galera vai embora E deixa eu não Outro dia a gente vai no par Toma Ha ha Tchau